Em São Bento dos Canaviais, vai brotar uma história emocionante. Eu não vou descansar enquanto eu não provar que todos estavam errados a respeito de minha mãe. A raiz de uma intriga que o tempo não consegue apagar. Minha mulher me traiu com meu melhor amigo. E no momento mais difícil, nasce uma relação impossível. Ninguém vai me impedir de ser feliz ao lado do homem que eu amo. Canavial de Paixões, de volta dia 20, aqui no SBT. Canavial de Paixões, de volta dia 20, aqui no SBT.